E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online Hoje, sexta-feira, a Rockstar liberou aí uma nova quest, né, parecida com aquela de último DLC Que é aquela pistola, a pistola dourada, nossa, tô gasgando aqui, mano Que é uma das armas que vai ser liberada no Red Dead Redemption 2 Dessa vez é uma machadinha de pedra, mano, parece ser bem legal e você precisa fazer algumas coisas Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no GTA V Online Segundo é esperar a mensagem da Maldi, mano A Maldi é uma que você fazia algumas missões pra ela na campanha com o... com o Trevor, né Então vamos lá, ó, oi forasteiro, tá afim de caçar recompensa? Não, é... tem falta de alvos que precisam encontrar a espada da justiça Só precisamos encontrar ou matar eles, caso necessário, vou enviar o arquivo logo, logo Bom, vamos aceitar aqui É... Então como vocês podem ver aí Tem alguns desafios pra você fazer aí, pra pegar essa machada, mano Ela provavelmente vai... Ah, aqui, ó Tá aparecendo no mapa aqui, ó, o Mzinho Então você tem que pegar algumas recompensas Pelo que eu li, você tem que pegar o cara vivo ou morto Parecido com aquela parada do Trevor, se não me engano, mano, que você fazia Enfim, vamos fazer aqui, vamos ver essa machadinha E depois vai ter um desafio que você vai ganhar 250 mil dólares E... essa machadinha vai ser liberada no Red Dead Redemption 2 Então... Bora lá fazer a primeira parada aqui da Maldi Vamos ver... É... Como é que funciona esse Paranaui aí Beleza, galera? Bora lá Primeiro alvo E aí, tudo certo? Recebi uma dica boa Aonde essa... Peste É isso mesmo? Tá se escondendo Tipo, assim, aonde está... Aonde... Aonde é? Então vai lá E não deixa escapar Essa é a foto que eu tenho Olha só, véi Uma palhacinha Cara, não tá chegando nada, mano Então tá aí, ó Primeiro alvo é essa mulher aqui Deve ser... Deixa eu ver É essa aqui mesmo Vamos lá Vamos pegar essa mulher aí Vamos ver o que a gente vai precisar fazer, né? Vai ser a matar ou... No que eu li, parece que é vivo ou morto Aqui, ó Caraca, mano Mas isso aqui é... Isso aqui é a missão do Madrazo, né? Aqui, galera, ó O alvo aqui, ó Eu tava indo no lado errado Apareceu o alvo aqui pra mim Então bora lá É... Fazendo outra coisa Tô doidão, véi Bora lá pegar a alva É uma mulher, né? Ó, chegamos aqui Vamos ver como é que a gente vai fazer pra... Pra pegar ela Ó, você tá se aproximando Do localização do alvo Vasculha a área Para encontrar e capturar o alvo Beleza Vamos procurar ela Vou com uma arma na mão, né, mano? Que já... Ali, ali A chama, a chama, galera Ali, ó Como é que faz se eu pegar? Uma recompensa maior dada Se o alvo capturado com vida É... Fira o alvo Para fazer com que ele Pare se renda Mano, como é que eu vou firir isso aqui, véi? Aí Será que é isso? Tá morto? Ah, moleque Boa É... Se render, eu irá segui-lo A partir de agora Leve-o até o trailer da Maldi Para completar a recompensa Bora, mano Que da hora, véi Vamos lá Eu vou pegar meu carro ali embaixo, né? Lógico Caraca, que top, mano Vou pegar meu carro aqui Vambora, vambora Palhacinha Parece personagem online, né? Vamos no meu carro bolado aqui Bom, então bora levar lá, galera Para ver Se vai ter outra parada dessa Como vocês podem ver aqui, ó Apareceu um M A Maldi fica aqui para cima Lembro Que eu já fiz essa missão com o Trevor Bora levar ela lá, então Chegamos aqui, ó Vamos ver se vai precisar fazer mais Pelo jeito, sim, né? Eu acredito que vai ter que fazer mais Olha a Maldi, velho Vamos ver Ela vai aparecer, será? Ah, nem vai, mano Nem vai Recompensa concluída O alvo foi capturado Provavelmente Provavelmente Ganhou uma graninha Provavelmente Vai ter mais Para a gente pegar A machadinha Bolada lá, mano Ó, até agora Beleza Vamos aguardar aí Ela Ó A Maldi Voltará a entrar em contato Em breve Com detalhes do próximo alvo Ótimo trabalho Nessa captura Espero que a recompensa Te agrade Já te mando um e-mail Com detalhes do próximo procurado Opa, já recebi Ah, não É do sim, meu Então vamos esperar o próximo, galera Para É Completar essa quest aí E pegar a machadinha De pedra bolada, maluco Ó, recebemos Mais uma vez O e-mail dela É Ei Tem mais uma Alma miserável aqui Te esperando Vai nas coordenadas Do seu GPS E salve-os Deles mesmos Então Recebamos aí o próximo Deixa eu ver Onde que ela Mandou aqui Deve ser bem longe, né Deve ser bem Longinho Cadê? Ou será que tem um GPS Aqui? Aí, 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 aí Tem que olhar na imagem, ó É Olha só a cara do sujeito, mano Olha a cara do sujeito Parece muito parada de GTA Online mesmo, né O boneco Então vamos ver onde tá, galera Tem que entrar na mensagem Para Para pegar Ah, tá aqui em cima, ó Então bora lá Pegar o segundo sujeito Opa Achei, achei, achei Já era, mano Só foi uma Marrom Matei o cara, véi Caraca Só foi uma Na cabeça Bom Você pode entregar Vivo Você pode entregar Morto Certo? E Ah, você Podia Para lidar Com Aquele Trash Já enviei o pagamento Em breve E mando informações Do próximo Bom, enfim Eu achei que ia Nocautear ele Então não vou ficar Com isso aqui, não Vou ficar com Pé de cabra Que é melhor Enfim, galera Bora pro próximo Vou tentar Não matar o próximo, tá Eu confesso Que eu achei Que não ia matar O esquema Não tem pistola De choque, né No online, né Se tivesse uma pistola De choque Ia ser Ia ser perfeito Então, vamos aguardar Aqui o próximo E Vou ficar de soco Inglês Esse soco Inglês Não deve matar Não, né Recebemos aqui O terceiro alvo É Já tá querendo Mais Esse alvo Foi avistado Pela última vez Perto Da área marcada No seu GPS É só olhar Bem pra essa Essa carinha Nenhuma mãe Poderia amar isso Deve ser uma garota Nossa É uma mulher É um É um gorducho É o Fausto Silva Então, é o seguinte Vamos ver onde tá aqui Nossa, malandro Vamos tentar não matar, tá Dessa vez Bem, galera Depois de muito, muito tempo Encontrei aqui O terceiro Nossa, esse deu trabalho, velho Sério Deu de É meio que um coveiro Eita Caraca Caraca, moleque Ele me deu uma garrafada Vambora, vambora Vem, 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 vem Mas que eu te mato E não preciso te levar Caraca O bicho me deu uma garrafada Vou pegar esse carro aqui Galera Parece que eu tava vendo Essa machadinha Ela te dá uns poderes Que nem do Trevor, velho Muito top, velho Bora levar Ó, o próximo já foi enviado aqui É... Os alvos Eles tão Lá no destino GPS Não Fala pra eles Quem te falou Da localização deles Então Um é esse cara aqui É Só tem a foto de um Ela tá dizendo Que é dois Vamos ver Dois alvos Ela falou, né Ela falou dois alvos Bom, enfim Galera, seguinte Se você precisa de grana Aí no GTA V Online Vai aqui na descrição Achei que modos resolve O seu problema financeiro Vai poder comprar Tudo desse novo DLC Tudo que saiu E vai sair Pode parcelar no cartão Pagar no boleto Pacote 750 mil Até 20 bilhões Então Você Tá pobrezinho Resolva sua vida financeira Nossa, bati Bora lá pegar o próximo Bom, já tamo dentro do alvo Aqui, ó E... Ah, não sei É caramba No centro da cidade, véi Tem muita gente aqui Pra encontrar ele Vai ser tenso Vamos atrás Opa Encontrei Está aqui no meio Vamos descer A porrada nele O que esse cara tá fazendo aí? Eita Caraca Se deixar o... Se deixar o NPC Te mata, véi Vambora Vem, 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 vem Vambora levar ele lá Cara, se você não estiver Preocupado muito com o dinheiro Mata o cara logo Que já resolve a parada Tá ligado? É o que eu tô pensando Fazer aqui, mano Eu acho que são bastante Que tem que pegar, galera Eu vou mostrar tudo Pra vocês verem aí Quantos que você tem que pegar Acho que esse aqui é o quarto Já, se eu não me engano Foi a garota Aquele cara que eu matei O tiozinho lá E esse aqui É o quarto já Então vamos entregar lá Ver se vai ter mais um Espero que não Que é isso Senão já vai pegar A machadinha bolada Galera, muito bem Ó, esse aqui é o último Então, é... Bom, esse é o último O nome da minha lista Mandei o local Dessa desgraça Mostra aqui O sofrimento De verdade, beleza? Deixa orgulhosa Então Esse aqui vai ser o último Talvez ele esteja já Com a machadinha Vamos ver onde tá esse cabaço Ó, o cabaço tá aqui, ó Bora lá pegar o último E ver como é que funciona Essa machadinha maluca aí, véi Pá, o último tá ali, ó Ele quer sair na porrada, mano Ele quer sair na porrada Vambora, vai Só foi uma esquiva falcão nele Cara, tão fácil assim, né? Só foi uma esquiva falcão nele Bora levar ele lá Bom, galera Entregamos aqui o último Vamos ver agora O que vai acontecer Depois de fazer Toda a quest aí, mano Provavelmente ela vai Ó Chuchu, você concluiu Minha lista de Tratantes A justiça foi feita Já posso voltar a ver A novela em paz Só mais uma coisa É Que pode ser do seu interesse Aquele último alvo Tinha um tesouro escondido Enviei as condenadas no local Fica a sua gorjeta Bom Então vamos lá pegar o tesouro Tinha um tesouro escondido, cara Onde é que tá? Tá aqui, ó Bora lá pegar, então Ó, vamos ficar atento Porque Pode ser que tenha Banditos Toda vez que eu vou fazer Um negócio legal Tem que tá de noite O tesouro tá aqui Em cima ou embaixo Ah, mano Olha só Que top Top, top, top Vamos pegar Olha aí Caraca, véi Vamos ver o que isso aqui faz Eu tava vendo que tem tipo Um especial, véi Tava vendo que tem tipo Um especial Primeiro vamos colocar Aqui em primeira pessoa Ah, não quer ficar mais, não? Como é que eu fiquei? Ué Aí Olha aí, cara Machadinha que louca Caraca, véi Eu acho que ela funciona Quando você começa a bater Olha aí, ó A câmera tá atrapalhando um pouco Mas vamos testar nos humanos Tem uma quest, como eu disse Talvez eu faça um vídeo Só fazendo a quest Porque eu acho que é Você tem que matar Não sei quantas pessoas com ela E aí Libera um Vai ganhar uma grana Uma coisa assim Ó, galera Chegamos aqui Mano Isso aqui tem uma habilidade especial, véi Certeza Só preciso saber qual é Dura a polícia Chega do meu saco, né, mano Vamos bater nessa pessoa aqui Aí, ó Falei, ó Como você ataca as pessoas Eu não sei se isso aqui é só pra Olha lá Caraca Calma aí, polícia Nossa Bom, como vocês podem ver aí É, eu não sei se isso aí é só pra Deixa eu ver aqui Tá com ela Eita caramba Quando você ataca uma pessoa Ativa essa habilidade É uma habilidade parecida com a do Trevor, né Deixa eu achar alguém aqui Tá difícil achar pessoas aqui, véi Não tem ninguém Ali, vamos atacar aquela senhora ali, ó Vou pegar esse cara aqui Essa mulher Desafio da marchadinha de pedra 20 vítimas restantes É Então é isso aí, galera Marchadinha, o novo tesouro aí Junto com a pistola Que vai ser liberada no Red Dead aí Futuramente Espero que vocês tenham gostado Tá ela ali, ó Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E... Fui Olha lá, ó Habilitou, ó O bagulho fica tenso, ó Ó Ó Ó Agulho doido Tchau 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 Tchau